VAMO LÁ! A Santa Cruz me faz sonhar Acreditar no impossível Você começou Eu aprendi a te amar Hoje eu quero tudo virar Sou louco contigo Sou verde e branco Minha paixão Meu orgulho maior É meu caminhão Feliz é quem tem sobrante do coração Sou louco contigo Sou verde e branco Minha paixão Meu orgulho maior É meu caminhão Feliz é quem tem sobrante do coração Uma rosa Uma rosa no céu E cheveu no papel O enredo da minha folia O mestre mandou A da bachada tocou Escute o som da bateria A sonda cruz Vai sonhar Acreditar no impossível Que vem O tempo matou Eu aprendi a te amar Hoje eu quero tudo virar Sou louco contigo Sou verde e branco Minha paixão Minha paixão Meu orgulho maior É meu caminhão Feliz é quem tem sobrante do coração Sou louco contigo Sou verde e branco Minha paixão Meu orgulho maior É meu caminhão Feliz é quem tem sobrante do coração Uma rosa no céu E cheveu no papel É meu caminhão É meu caminhão É meu caminhão Feliz é quem tem sobrante do coração Sou louco contigo Sou verde e branco Minha paixão Meu orgulho maior É meu caminhão Feliz é quem tem sobrante do coração É meu caminhão Faça palma aí